oi meu nome é Mario Frauzino no vídeo de hoje eu tô com um cabelo grande tá coisa feia e eu resolvi cortar meu cabelo e aí que eu vou chegar lá vou pedir para o meu cabeleleiro eu acho que é assim chama para ele cortar apenas um fio de cabelo vamos ver a reação dele aí ele sempre corta eu nunca corto em outro lugar então é isso aí deixa aquele like no começo comenta aí embaixo sim se inscreve se você não for inscrito e bora para o vídeo cheguei aqui agora só que tem um problema porque o lugar tá fechado mano aí ó lá naquele lugar azul ali ó tá com o portão fechado e agora eu mandei mensagem para ele vou ver se ele vai chegar aqui e agora o manila acabou de chegar ele já tá abrindo ali já tentando gente mano que isso já tô me atrasando e aí é aqui é quente mas é que é quente mas é como é que se diz é bom que não é virado nem para o Para o coentro nem para o nascento não pega sol, né? Aí aqui, tu corta aí, deixa eu ver, só um fio aí mesmo. Não tira muito não, né? Só um fio aí, porque... Aqui do lado é qual um fio não lembro mais? Eu passava o dois aí, mas eu acho que o dois vai ficar pequeno. Mas aí tem como tu cortar só um fio? O fio? Sim. Em cima? É um fiozinho aqui que está meio grande. Ah, tu quer que tire só um lugar que está grande, né? É só um fio de cabelo. Tem sim. Só um fiozinho, moço. Tu quer que tire só ele, né? Eu estou zoando. Não, pode contar, eu estou ventando. Porque se fosse só um fio, a gente até que está aí, não deve entrar. Não tirava. Tirava na rola. Tirava só um. Tirava. Aí, rapaz. Eu ia achar ele. Apera que não estava incomodando a gente já. Ai, ai. Eu estava só zoando. É porque eu estava gravando aqui. Porque eu tenho um canal no YouTube. Eu não sei se eu já falei. Eu falei assim. Deixa eu meio que trolar meu cabeleleiro. O cabelo vai dizer, esse cabelo é malé. Tira assim. Pode postar lá, pode? Pode sim. Olha aí. Terminei de cortar aqui já. Vou voltar para casa. Vou tomar um banho. E jázinho eu volto para falar com vocês, beleza? Estou aqui em casa já. Já passou uma hora. Já descansei. Já tomei um banho. Já dei um trato aqui no cabelo. Quero deixar aqui um salvezão aí para Zé Chico. O cara manda muito bem. Muito tempo já que eu corto o cabelo com ele. O cara é fera. Então agora eu vou mostrar para vocês como que está o dia aqui. Hoje está meio que nublado. Está aquele climazão assim. Aí ó. O céuzão está todo nublado. Todinho ó. Para cá também. Todo nublado. E aqui nosso bebezão né. Nosso xodózão do canal. E está sujo o carro. Pensa. Se liga. Aí ó. Meu Deus do céu. Qualquer hora dessa eu aparecer aqui dando um banho nele. Pá. Deixando ele limpinho. Já está passando da hora. E agora eu vou guardar o carro aqui. Fazer aquela cena para vocês. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Comenta aí embaixo. Se você quer mais vídeos como esse. Me fala aí. Se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.